Olá, pessoal! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Iniciando esse vídeo aqui, ó, mostrando essa RD pra vocês verem, ó, como é que ela cresceu a raiz e passou super do vaso aqui embaixo. Olha só, o que é que eu vou fazer? Essa aqui vai dar um trabalhozinho, porque eu vou ter que cortar aqui e tirar essa parte aqui, ó, das raízes que estourou, tá vendo? Essa daqui foi uma da e se virina, ó, ladidinho. Essa aqui é uma tripla, tá? Ela abriu, ainda tinha uma aqui pra abrir, ó, dentro, mas a primeira floração sempre é assim, tá? Se ela não abrir totalmente, depois ela abre, abre maior e já o botão dela já é enorme, ó, já a flor dela é enorme. Então essa daqui foi, já tá vendida, tá? E eu vou fazer a mudança dela, só que eu vou ter que cortar o vasinho, colocar ela pra um vaso maior. É, falando das plantinhas de dinho, eu quero mostrar pra vocês, ó, essa begônia que você pode cultivar ela aí na sombra, a meia sombra, e ela é muito linda, ó. Tô com essas três mudas, tá? Quem se interessar me chama no zap, que é o 819-899-614-05. É melhor vocês me chamarem lá no zap, gente, porque pelo Instagram fica mais difícil. Aí, pelo zap, a Maria atende e já vê o frete aí de vocês, tá certo? Então aqui, ó, linda demais, desenvolve super. Olha só como ela desenvolve bem. Tudo isso é folha nova, gente. Ela é muito linda, essa begônia. Maravilhosa. A gente vendeu bastante dela. Aí eu tô com essas três mudinhas aqui, pote 11, tá? É, novidades também em aglaonemas. A gente tá com umas aglaonemas aqui, ó, afrozen, tá? É, algumas eu só vou mostrar pra vocês porque eu não lembro o nome, tá? Isso aqui, ó, quando bate água, tá vendo essa daqui? Que ela é muito linda, muito. Você vê ela grande. Deixa eu ver se eu tenho ela ali grande. Se eu tiver, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela grande, como é que ela fica. Essa outra aqui, porque quem sabe o nome dessas daqui é a Maria. Ó, essas aqui, bem diferente. Olha que coisa linda demais, gente. Essas daqui, ó. Então, todas vão identificadas. Quando a gente fazer o envio, vai todas bem identificadazinha, tá? Dessa aqui tem outra mudinha aqui, ó, pequena. Mas, assim, chama lá no zap, tá? Que a Maria vai passar o nome delas, vai explicar pra vocês. É, acho que eu vou mostrar agora, são as matrizes. Mas, a gente tem mudas de algumas ainda. Olha essa como ela fica. Ela nasce mais assim, ó, e vai ficando assim. É uma planta de muito fácil cultivo. Você pode ter ela aí dentro de casa, né? Com uma boa claridade. Mas, ela fica assim. É uma coisa mais linda, gente. Essas. Essas foram umas que chegaram diferente. Olha aquela, olha essa daqui. Não sei se tem muda dela ainda. Aí, você fala aqui comigo no zap, tá? Aí, a gente vai atendendo por ordem de chegada, tá certo? Então, ó, aproveita essa novidade em Aglaonimas. Que você estava esperando eu fazer o vídeo. Olha, olha essa. Se eu não me ligar nessa aqui, que é a Frozen. Olha como ela vai ficando. Olha esse rosinha maravilhoso, com esse verdinho. Gente, assim, ó, todas aqui. Nenhum é igual, tá? Todas são diferentes. Essa outra aqui, ó. Essa aqui é a tonalidade mais um rosa. Já essa daqui já é mais o centro aqui, ó. Tá vendo? É bem diferente. Cada uma dessas que eu tô mostrando pra vocês. Essas aqui são as matrizes. Essas grandes. E tem algumas ali também grandes. Aí, aí, só vocês perguntando mesmo aqui no zap, tá certo? Porque não tem como eu passar valor, como eu passar, é, acho que tem, tá? Porque estão ali, tudo ali. E a gente tá numa correria que a gente não conseguiu ainda colocar assim. Tem duas dessas, três dessas, tá? É... Olha a água derramando aí. Aí no tonel. Desliga aí, por favor. Aí, gente, ó. Essa outra aqui, ó. Que coisa. Mas se eu não me engano, essa aqui é a... Não sei se é a Frozen, se é a... É. Não lembro agora. A gente vai colocar até a identificação enquanto eu não me acostumar, né? Ó, aquela branquinha que eu mostrei pra vocês, ó. É essa daqui, gente. Olha como ela fica. Bem variegata. Essa glaonema, ela é maravilhosa de linda, não é não? Então, essas são as novidades em a glaonema. Mas vou mostrar mais algum ali, tá? Pra vocês verem. Sim, ó. Eu tô com uma muda, pra quem me perguntou, eu tô com uma muda de... Maranta. Essa maranta aqui, ó. Tá? Ela é linda. Eu tô com essa. E essa daqui é a nossa, a nossa de coleção. Essa aqui, ó. Como ela tá desenvolvendo muito, super bem. Então, aqui, ó. Maranta rubi. Disponível aí pra vocês, tá? Tô com... Disponível com essa aqui, ó. Filodendo prata. Também. Tá? E deixa eu mostrar pra vocês mais a galonema ali, gente. Que eu fiquei de mostrar pra vocês, né? Claro. Olha só. Mais algum aqui. Gente, olha essa. Que perfeita. Ó. Lauan. Lauan, gente. Acho que vai ter umas três mudas ainda. De aglaonema. Lauan. Pra quem tava esperando. Porque gente tinha gente esperando aí, viu? As aglaonema. Lauan. Ó. Algumas eu não vou ter. Mas... Tipo essa daqui eu não tenho, ó. Só tô com essa agora. Essa aqui é a tricolor. Então, a gente só tá com essa aqui pra fazer de matriz e fazer mudas. Gente, a gente não tem dessa ainda. Ó. Coisa linda. Olha como elas ficam. Que coloração maravilhosa, né? Deixa aqui no comentário o que é que vocês acham. Qual vocês têm. Qual é que é o sonho de vocês. Olha essa aqui, gente. Olha como ela vai ficando. Que perfeita. Ó. Vê que coisa linda. Então, você manda aí pra mim. Né? Acho que vocês desejariam ter. A gente tenta trazer mudas também. Tá? Quem quiser pode adiantar também. É... Metade, né? 50% que a gente traz pra vocês aí. Não se preocupem. Que vocês podem fazer essa coleção maravilhosa. De aglaonema. Tá? Olha essa outra aqui, gente. Que ela fica só assim, ó. Parecendo uma folhinha, parecendo um coraçãozinho. Pronto. Essa daqui. Perfeita também. Então, é isso aí, gente. Essas são as novidades em aglaonemas. Que eu queria trazer pra vocês. Fiquem aqui apaixonadas junto comigo. Com essas lindonas. Muito, muito obrigada. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E até o próximo vídeo, tá, gente? Beijos. E deixa aí o comentário de vocês. Que são muito importantes. E quem quiser dar uma passadinha aqui na nossa loja também. Que foi aqui de Caruaru. Nossa loja fica em Caruaru. A gente indica algumas plantas pra vocês. De sombra. Olha essa daqui, ó. Como fica linda. No ambiente interno. Tá? Dentro de casa. Numa... Numa... Numa pranchinha que vocês tiverem aí na sala de vocês. Aí tem a mini costelinha. Que ela não cresce muito. Né? Fica assim pequenininha. Então, a gente indica pra vocês. Algumas aqui, tá? Então, é isso aí. Beijos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Vou terminar com essa feinha aqui, não é? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.